DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz DJ NG Rau Dora Pingo Jovem DJ Henrique de Ferraz Jovem Henrique Passou bolado com duas puta na garupa Henrique Passou bolado com duas puta na garupa Tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua Eu tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua Veio duas queimadas pedindo pra subir na garupa Vem duas queimadas pedindo pra subir na garupa Vem duas queimadas pedindo pra subir na garupa Vem duas queimadas pedindo pra subir na garupa Linda, sai louca! Pega ela! Vai, queimadas, sai pra lá que eu gosto de sua castiga Então vai, queimadas, sai pra lá que eu gosto de sua castiga Vai, queimadas, sai pra lá que eu gosto de sua castiga Vai, venga, sai pra lá que eu gosto de ser metido